Olha, tá chegando o caô, a mais nova concessionária aqui na Mário Torinho, na marca Hyundai. Gente, venha conhecer as grandes peças que estão à sua disposição aqui no Showroom. Em especial, eu e a Claudinha, vamos falar agora de SUV pra vocês. Esse é o ix35, aquele carro moderníssimo, certo? Moderno, completo, seguro, com dois airbags, com ABS, rodas de ligar o 18, um carro completo, um carro pra família, com um designer super moderno. E aquele carro, esse é inclusive o carro mais comentado do ano, não é isso? Com certeza. Agora que a gente fala um pouco do carro-chefe de vocês, que é a Tucson, certo? A Tucson é um carro hoje que é líder de vendas no mercado, tem um excelente valor de revenda também. Nós temos o carro pronto e entrega. Maravilha, venha fazer um test drive, venha comprar a sua Tucson agora, porque agora é o momento certo. E no mais, pode entrar com o teu chaminô. Pode vir com o teu chaminô, eles prometem avaliar aqui, você vai realmente fechar negócio na certa. Estamos aqui na Mário Torinho, então, Claudinha? Número 1377. Telefone pra contato. Marque bem, é caô, não dá, hein?